oi gente tudo bem com vocês espero que esteja todo mundo bem que eu estou bem graças a deus não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você que é novo compartilhe comente se inscrever no canal viu para receber todas as notificações muito obrigado você está chegando você já está comigo gratidão pela sua presença gente hoje eu vou aqui podar essa tangerina aqui viu porque ela vocês podem ver que ela está morrendo até no meu último vídeo aí eu mostrei como é que ela está vou tentar aqui podar e mostrar aqui um pouco para vocês se ela melhorar eu vou mostrar vocês se der certo eu mostro para vocês se não der eu mostro de novo depois tá bom ela estava você vê que ela está morrendo ela está ficando aqui bem a folha bem amarela aqui ó eu vou tentar virar aqui a cama aqui vou mostrar aqui um pouco para vocês aí mostra aqui um pouco eu vou pegar aqui a força aqui ver se está certo aqui né pegando tá chegando o inverno né quando está chegando a chuva quando está chegando a chuva a gente vai começar a renovar né é só que eu vou pegar aqui para essa chuva né é só que eu vou pegar aqui que é pra cima né O que é isso? 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 Tchau, tchau.